Música Ele restaura o meu coração Tenho uma nova visão Ó quanto me amou Meu mestre, Senhor Desenciarei em todo o meu louvor Música Foi por amar-me que Jesus sofreu Tudo vivo a Cristo O que darei Ao meu amador O valor é Você que pediu no amor Música 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 Música